E aí Sara, aqui ó, nós estamos bebendo ali, aí tem um excesso de refrigerante que eu lembrei pra você, ó, pegue. Viu, tu tá me achando cara de que? Ainda tá gelada ainda, viu? Ficar trazendo um resto de coisa pra mim e sair de gelado não tem nada não. Sara, nós tava tomando agora a pôcala e bebendo ali, Sara. Pois beba! Eu pedi pra sobrar, eu pedi esse pouquinho aqui pra trazer pra ti, Sara. E agora tu pega e fica trazendo um resto pra mim? Tu quer trazer um refrigerante? Porque tu não tá vendo um refrigerante mato pra mim? Não é resto não. Agora tu vem trazer refrigerante, é quente e ainda os restos pra mim vira. Tá me achando cara de que? Eu ali, eu ali, vendo você aqui, deixei esse restante refrigerante aqui pra me trazer pra ti. Eu vim te deixar com a taxa ruim. Aí quando a gente não te dá nada, tu fica reclamando. É porque se você tem de me dar alguma coisa, me dê pelo menos uma coisa que preste, me dê o resto aí. Mas não é resto não, é o que eu comprei ali, eu bebi mais um menino e eu pedi pra deixar um pouquinho pra me trazer pra ti. E se você queria pegar e trazer, porque na hora que você comprou, você não vai deixar logo um pouquinho pra mim? Aí tem que deixar esquentar, ficaram só os restos. Então tu faz, eu queria que eu trouxesse essa garrafa cheia pra tu beber a tua parte ou levar o restante pra beber mais um menino? Se você quisesse que eu bebesse, você tinha feito isso. Não trouxe, porque eu não queria, me dava. Vai querer não, né? Não. Tá bom, bota na geladeira e quando for mais tarde eu tomo. E eu vou voltar pra lá de novo. Tá bom de pegar a cama e levar pra lá também, não acha não? Tchau. Tchau.